Que sono, que sono, tô num sono, mas num sono, que eu não consigo explicar pra vocês porque eu tô com sono Sono, 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 e sono, e sono, e sono, e sono, 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 e sono, e sono, e sono, e sono, e sono, e sono, 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 sono Ótimo Fala galera, meu nome é Camille Leal e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, bora pra vinheta? Bom galera, no vídeo de hoje, eu acho que assim, esse é o vídeo mais improvisado que vai ter no meu canal Vocês podem ver que eu estou assim, num estado não muito agradável, né, estou sem maquiagem na cara Porque eu vim fazer um jogo limpo com vocês, vou conversar com vocês, contar algumas coisas Gente, por que esse vídeo é improvisadíssimo? Por questão que eu não estou na minha casa Vocês podem perceber que eu estou num cenário completamente diferente Eu estou na casa da minha tia, em outra cidade, e eu esqueci de gravar vídeo pra hoje Eu ia gravar esse vídeo Eu ia gravar esse vídeo Na minha casa E acabou que não deu certo de gravar lá em casa, eu tive que gravar aqui Só que eu esqueci minha luz, eu esqueci tudo Eu esqueci, eu perdi eu, eu me perdi Eu só não perco minha cabeça porque ela está grudada Senão eu teria esquecido também E é isso galera, o que vai rolar no vídeo de hoje Hoje eu vou contar pra vocês um pouco de como meu pai e minha mãe se separaram Mas bom galera, antes de começar o vídeo já vai deixando seu like, se inscreva aqui embaixo no canal Ativem o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade Me segue no Instagram, que pra quem não sabe agora é arroba eucamileal Gente, seguinte, vocês podem estar ouvindo algum barulho de fundo, né Tipo assim, vozes e música e TV Porque assim, a gente está aqui num churrasco de família E eu vim pro quarto gravar vídeo Porque assim, eu sou uma ótima youtuber, entendeu Eu devo isso pra vocês, eu preciso fazer isso pra vocês E aí, eu vou contar pra vocês hoje um pouquinho De como vai rolar Mas bom galera, antes de começar o vídeo Já vai deixando... Nossa, mas Eu acabei de falar isso Tô falando de novo Nossa, mas como eu sou burra Meu Deus Gente, então, antes de falar alguma coisa Antes de começar a contar pra vocês Eu tenho que explicar algumas coisas Gente, meu pai e minha mãe se separaram há muito tempo atrás Tipo assim, muito tempo mesmo E aí, hoje minha mãe está namorando Meu pai está solteiro E tá todo mundo bem, gente É todo mundo amigo Ninguém tem que briga com ninguém E eu acho que assim, a vida é isso, gente A vida são fases, se acabou, bola pra frente E hoje em dia eu me dou muito bem Aliás, com o namorado da minha mãe E não tenho briga com ninguém Não tenho briga com meu pai Não tenho briga com a minha mãe Inclusive, eu moro com a minha mãe E vocês vão entender isso ao decorrer do vídeo Gente, seguinte Eu tenho uma irmã também Que é por parte de pai E outra que é só por parte de mãe Mas não é com o namorado novo Com o namorado que minha mãe está namorando agora Que é minha irmã mais velha Ela é minha irmã só por parte de mãe Não é o mesmo pai Só que eu tenho a irmã do meio E eu que é por parte de mãe e por parte de pai Inclusive, ela não está aqui Fica a única de você Gente, então eu vou explicar pra vocês um pouco do ocorrido Quando eu nasci A gente morava em Cascavel Eu não posso explicar pra vocês Tipo assim O porquê, motivo que eles terminaram certinho Porque eu também não sei Até hoje eu não fui atrás de descobrir Mas eu vou contar pra vocês como foi um pouco Quando eu nasci A gente morava em Cascavel Eu, minha mãe, meu pai Minha irmã Enfim, minhas irmãs A gente morava em Cascavel Que é onde eu moro atualmente E quando eu nasci Logo que eu nasci Tipo, eu não tinha nem um ano Eu tinha menos Eu tinha meses A gente foi morar em Santa Catarina Agora eu não lembro a cidade, entendeu, gente? Eu era muito pequena Isso é o que me contam Porque eu também não sei se isso é verdade Porque eu era muito pequena Eu não consigo lembrar das coisas, né? Eu com um ano de idade lembrando Por que meu pai se terminava? Gente, pelo amor de Deus, né? Eu não consigo raciocinar isso E aí a gente foi se mudar pra Santa Catarina E a gente ficou morando lá um tempo Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã do meio A minha irmã mais velha, ela ficou morando em Cascavel Com a minha avó, com a minha tia Enfim, ela ficou morando com a gente E aí a gente foi morar lá Meu pai começou a trabalhar lá Minha mãe cuidava de mim Minha irmã ia pra escola Aliás, tem histórias muito boas da minha irmã lá E aí, é... Não sei, ao certo, São Belo Dia Eles brigaram Não sei o que foi o acontecido Que aí eles resolveram terminar E eu vim morar Eu, minha mãe Gente, a gente ficou um tempão morando lá, tá? Esqueci de contar isso pra vocês A gente ficou um tempão morando lá Aliás, eu fui... Quando eu tinha mesa, eu voltei Acho que eu tinha um ano, dois Nossa, mas tá péssima essa câmera aqui Eu não sei quantos anos eu tinha Quando eu voltei a morar aqui pra Cascavel Só sei que, assim Eu tinha um ano, dois A gente ficou, tipo assim Um ano, um ano e meio Morando lá com meu pai E aí, minha mãe e meu pai Acabaram, acho que, se desentendendo Não sei o que foi acontecido Também não fui atrás de saber Não tenho curiosidade nenhuma De saber sobre isso Porque eu acho que, assim, gente É uma... Continuando Porque, assim, gente É uma coisa somente deles Tipo assim, o que aconteceu Se eles brigaram Se eles desentenderam É assim A vida é só feita de ciclos Simplesmente não deu certo Tá tudo bem Cada um seguiu sua vida Eu acho que a gente não tem que ficar Remoendo o passado E procurando coisas Enfim E aí, eu sei que eles acabaram Brigando, se desentendendo Acabou não dando certo E a gente acabou voltando Para Cascavel Eu, minha mãe E minha irmã E meu pai ficou morando lá E aí, não sei Não consigo me lembrar, gente Se nesse meio tempo Meu pai voltou a morar em Cascavel Eu não sei Só consigo me lembrar Do que rola agora O que acontece aqui Já faz anos Na verdade, minha vida inteira Desde que eu tinha um ano de idade Eu moro só com a minha mãe Meu pai continua morando Em Santa Catarina Até hoje Mora eu Minha mãe Minhas duas irmãs E é assim, gente Eu acho que Eu gosto das coisas Do jeito como elas estão Todo mundo bem Ninguém brigado E aí, acontece Que é o seguinte Eu vejo meu pai Nas férias Ele vem pra cá Faz muito tempo Que eu não vou pra Santa Catarina Mas eu já fui muito pra lá Quando eu era pequeno Com as minhas avós Minha avó por parte de pai Também mora em Cascavel Aliás, eu estou com ela aqui hoje Com a minha família Por parte de pai Que mora em Cascavel Então assim É todo mundo muito unido Muito junto Por mais que meu pai e minha mãe Não estejam juntos agora A gente ainda é uma família Muito unida Meu pai se dá super bem Com a minha mãe Minha mãe se dá super bem Com o meu pai Ninguém tem briga Ninguém tem rixa E é isso, gente Eles se separaram Quando eu tinha um ano e pouco E aí a gente ficou morando Um tempo lá A gente voltou a morar pra cá Nesse meio tempo Eu não sei se meu pai Chegou a morar em Cascavel de novo Porque eu não me lembro Desculpa Eu não consigo me lembrar E aí, gente Foi isso que aconteceu Eles acabaram tendo Uma briga Uma discussão Mas eles acabaram terminando E é sobre isso Tipo assim Eu acho que a vida São muito feitas De ciclos E fases Se você tá numa Tipo assim Se era pra acontecer Isso aconteceu, gente É fases, entendeu? As pessoas Ciclos se fecham E ciclos se começam E isso foi um ciclo Que se fechou Pra poder começar outro ciclo Então é isso Minha mãe hoje está namorando Faz cinco anos O quatro Eu não sei Quantos anos faz Que minha mãe namora Adoro meu padrasto Ele é super querido E meu pai também Já namorou algumas vezes Hoje ele está solteiro E é isso, gente Eu acho que a gente tem que Viver todo mundo no amor Entendeu? O que tem que viver O que tem que existir mesmo É o amor A gente não tem que ficar Guardando briga Não tem que ficar Guardando rixa Não tem que ficar Guardando Más lembranças Nada disso, gente Se você que está aí Está passando por esse tipo de fase Que seu pai e sua mãe Estão terminando Gente, é porque assim Eu não posso falar Porque eu era muito pequena Então eu não tive Um sentimento Na verdade eu posso ter Até ter tido um sentimento De tristeza Só que eu acho que Eu era muito pequena Então eu acho que eu nem senti E hoje também Eu não passei por isso Então eu não sei como é Mas se você que está aí Do outro lado da telinha Está passando por isso É Tipo assim Entenda que isso são fases Se isso aconteceu É porque precisava acontecer Entendeu? E assim Não fica chateada Nem com a sua mãe Nem chateada com o seu pai Porque aí você pode viver Assim amando os dois Da mesma forma Mesmo morando só com um E o outro morando longe Que é o meu caso Ou você pode morar Na mesma cidade com o seu pai Ver sua mãe sempre E assim, gente É sobre isso Ciclos se fecham E ciclos se encerram Não Ciclos começam E ciclos se encerram Precisa começar Precisa fechar um ciclo Para começar um ciclo novo E é isso, gente Não pode guardar rancor de ninguém Tem que ser todo mundo amigo Todo mundo best E é isso, gente Eu só vim aqui contar Para vocês mais ou menos Como foi a história Jogo rápido Para vocês entenderem Porque muita gente me pergunta Se meu pai e minha mãe São separados Então sim Eles são separados Há muitos anos Aliás E eu moro só com a E eu moro só com a minha mãe E com as minhas irmãs Então é isso, gente Só para responder Algumas perguntas de vocês Algumas dúvidas Que vocês tinham Sobre isso Espero ter respondido Eu não consigo explicar Para vocês bem ao certo Porque nem eu sei Eu não fui atrás De saber dessa briga Eu não fui atrás De saber o motivo real Pelo qual eles terminaram Porque eu acho Que isso é um motivo Que só os dois Precisam saber Mas bom, galera O vídeo foi esse Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar muito like Se inscrever aqui embaixo No canal Ativar o sininho Das notificações Lembrando que saem Três vídeos por semana Toda segunda Quinta e sábado Ao meio dia Então eu vou dar Um conselho aqui Para vocês Que está passando Por isso que eu passei Viva Mas viva com amor Com felicidade Não guarde rancor de ninguém Nem da sua mãe Nem do seu pai Porque se aconteceu Precisava ter acontecido Então assim Eu não posso vir aqui Contar para vocês Ah, eles terminaram Porque foi corna Traiu Eu acredito que não Seja sido isso que aconteceu Porque eu não fui atrás De saber, gente Eu acho que esse é o motivo Que só os dois Devem saber E se eles fizeram isso Foi porque era o melhor Para os dois E hoje em dia Está todo mundo bem Todo mundo feliz Ninguém guarda rancor de ninguém E precisava ter acontecido isso Então é isso, gente É esse o lema Que eu levo para a minha vida Se aconteceu Porque devia ter acontecido Eu amo os dois Imensamente Minha mãe e meu pai Um super beijo Ame sua mãe Ame seu pai E curta os momentos Viva Uau Uau Tchau